Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. Vamos à questão do dia. A questão de hoje, questão número 26, foi retirada da prova do Enem de 2015 e ela tem a seguinte pergunta. Em um experimento, colocou-se água até a metade da capacidade de um frasco de vidro e, em seguida, adicionaram-se três gotas de soluções alcoólicas de fenolfitaleína. Adicionou-se bicarbonato de sódio comercial em pequenas quantidades até que a solução tornasse rosa. Dentro do frasco, acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de queimar. Imediatamente, o frasco foi tampado. Em seguida, agitou-se o frasco tampado e observou-se o desaparecimento da cor rosa. Temos aqui a referência bibliográfica e a pergunta. A explicação para o desaparecimento da cor rosa é que com a combustão do palito, ocorreu A. E temos aqui algumas opções. Nessa tela, em qualquer momento, você pode parar o vídeo e tentar fazer sozinho. Na próxima tela, começo a resolver com vocês. Vamos lá. Essa questão é mais uma de função inorgânica. Eu destaquei no enunciado algumas pistas para chegarmos à resposta. Primeira pista, vai utilizar solução alcoólica de fenolfitaleína, uma substância indicadora de ácido base. Adicionou-se bicarbonato de sódio comercial. É um sal. E a solução ficou rosa. O fato de ter ficado rosa tem a ver com hidrólise salina. Esse é um sal de solução básica. Acendeu-se um palito de fósforo e sumiu a cor rosa. E a pergunta é, o que o queimar do palito liberou para deixar a solução que estava rosa incolor? Para resolver essa questão, nós primeiro precisamos entender aqui. A solução alcoólica de fenolfitaleína é uma solução indicadora de ácido base que fica incolor, meio ácido, e rosa, em meio básico. Além disso, o bicarbonato de sódio tornou a solução rosada com a fenolfitaleína porque esse sal, o bicarbonato de sódio, ele gera uma solução básica numa reação que acontece desse sal com água. Então, é a chamada hidrólise salina. Esse sal é um sal de caráter básico quando está em solução aquosa. O fato é que esse sal deixou a solução básica. Prova disso, a fenolfitaleína ficou rosa. Na sequência, acendeu-se um palito de fósforo. A gente precisa saber, então, aqui agora que a queima desse palito de fósforo libera dois gases, tanto CO2 quanto SO2, tanto dióxido de carbono como dióxido de enxofre. Esses dois gases são classificados como óxidos ácidos porque reagem com a água formando ácido. Então, mais uma vez, nós temos uma questão que aborda a classificação do óxido como um óxido ácido. Um óxido que reage com a água formando ácido. Um óxido que reage com a água formando ácido. A pergunta era, a explicação para o desaparecimento da cor rosa é que a combustão do palito ocorreu a... O que ocorreu é que o palito libera esses dois gases que reagem com a água e formam ácido. E, então, a solução que estava rosa, quando recebe esses gases da queima do palito, esses gases reagem com a água e tornam a solução ácida. Tiram a basicidade da solução que estava rosada. E ela, então, sem aquele excesso de base que fazia ficar rosa, fica incolor. Então, a nossa opção é a alternativa A, é a formação de óxidos de caráter ácido. Então, observe que temos mais uma questão abordando o assunto óxidos, tipos de óxidos. Vamos à construção do nosso mapa mental. Então, agora você vai aumentar aquele seu mapa mental da aula anterior, da questão anterior, colocando e inserindo agora exemplos de óxidos ácidos, óxidos básicos e óxidos anfóteros. Os óxidos ácidos que mais aparecem nas provas são esses aqui. O dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre, o pentóxido de dinitrogênio e tem outros. Os óxidos básicos, os que mais aparecem nas provas são o óxido de sódio, o óxido de potássio, o óxido de cálcio, o óxido de magnésio e temos outros também. Nos anfóteros, nós temos o óxido de zinco, o óxido de alumínio e temos outros. Nos neutros, não temos outros. São eles, monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e monóxido de dinitrogênio. Então, esses são alguns óxidos que frequentemente você encontra em provas, sendo cobrado qual é a classificação de cada um deles. Eu espero que você aumente aquele seu mapa mental que você fez na questão anterior, ele vai ficar um pouco maior. Agora, além de classificá-lo e explicar a definição de cada um dos tipos de óxidos, agora você tem alguns exemplos frequentes de provas. Então, esse é o final da nossa questão número 26. Eu espero vocês para a próxima questão e até amanhã.